Oi gente, tudo bem? Eu sou o Igor, prazer! Bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz na Shen que é um site da China que vende roupas masculinas, femininas, pra criança eu comprei lá algumas vezes e eu compartilhei com vocês aqui no YouTube e lá no IGTV do Instagram, que é pra onde eu produzo esses conteúdos então daqui a pouquinho vocês vão ver o vídeo na vertical porque eu produzi lá pro IGTV, daí eu jogo aqui pro YouTube também mas na introdução eu estou gravando com a câmera na horizontal e cara, tem muita roupa que eu peguei, a maioria é de frio porque se você parar pra pensar, roupa de calor geralmente só é uma camisa que muda a cor ou a estampa, nada muito incrível agora roupa de frio, gente, tem muita coisa incrível que dá pra comprar, fazer e eu também usei com acessórios, tipo esses aqui, eu nunca tive uma boina na vida e eu gostei até, enfim, se vocês gostarem do vídeo não esqueçam do joinha porque isso ajuda bastante no meu trabalho o preço das coisas vai aparecer na tela, talvez vocês me peçam o link dos acessórios mas tipo assim, gente, eu não estou sendo pago pra divulgar o link estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero mas é super fácil de achar quando você busca pelo nome das coisas por exemplo, boina vermelha enfim, bora pro vídeo essas compras, elas são quase todas unissex apesar da peça ser pro corpo masculino, a maioria também serve no corpo feminino então assista vou começar com uma peça que eu mais gostei que é este suéter moletom dos Estados Unidos gente, o material dele é tipo uma lã, crochê fica assim no corpo, muito lindo eu sempre quis ter um desse dos Estados Unidos a manga dele é um pouco comprida daí você precisa dobrar, senão ela fica assim, ó inclusive eu postei um Reels com esse look se você puder voltar no último post, que é o Reels e deixar o seu coraçãozinho no Reels, eu vou ficar muito feliz é porque eu fiz uma edição aí, uma transição muito boa vocês vão amar próxima peça, essa aqui que é minha favorita também tan 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 meu Deus, coisa linda isso aqui é um colete vocês vão notar que a maioria das peças são de frio Igor, mas o Brasil é um país tropical eu sei, mas eu viajo bastante e vamos concordar que peça de frio é muito mais bonita do que peça de calor eu nunca tive coletes, então resolvi comprar alguns e vou mostrar eles pra vocês esse aqui é azul bebê, muito lindo o material é bem gostoso, bem levinho a maioria das coisas que eu vou mostrar pra vocês é nesse material, que eu não sei o nome esse eu gosto de usar sem nada por baixo cara, fica muito tipo, filho de riquinho, sabe perfeição, não tem outra palavra e eu amo esse tipo de azul porque combina com meu cabelo, tom de pele e olho e ele se adapta bem ao corpo, sabe muito bom treinando pras fotos próximo colete socorro mano, parece que eu saí de um filme dos anos 90 esse aqui é tipo um beijinho com esse listrado combinou muito com meu cabelo gente, tô maravilhado e essas peças de colete você pode usar em cima de camiseta em cima de camisa de botão que também fica lindo se for camisa, fica um look mais social mas se for sem nada por baixo fica mais despojado assim, entendeu? mais um colete esse é todo preto ó, vocês conseguem ver aqui o trançado? tipo o que tem nesse azul só que é preto e o tecido é muito confortável e não esquenta tanto quando você usa sem nada por baixo então dá pra usar pra ir pra eventos ou qualquer coisa assim mesmo que não esteja frio sério, a melhor coisa que eu investi foi esses coletes eu quero mais mano, essa peça tem uma trend, não sei muitas garotas usam uma blusa parecida com essa que é mais baby look só que nesse material e nessa estampa e eu sempre quis mas eu não quero usar um baby look e aí, meus filhos eu encontrei uma versão masculina o material é um tecido que estica mano, que fofo olha, fiquei lindo esse aqui dá um ar mais infantil então, se saber o lugar certo pra usar não posso usar num date, por exemplo a menos que esteja um sugar daddy que eles gostam de um sugar baby eu chego lá com cara de criança oi, tudo bom? tudo que eu tô mostrando a maioria tem versão feminina também, tá? gente, olha que lindo que fica muito americano agora vamos ao erro mais coletes só que esses coletes, galera eu comprei tamanho único e é um corte feminino só que nas fotos das pessoas que compraram e fizeram um review o colete acabava chegando na cintura ou às vezes até na bunda da menina que comprou porque a maioria que postou foto foi só a menina então eu pensei ah, deve ser comprido em mim vai servir mostrar a cor é linda, né? olha lá, aqui a parte de cima tá linda só que ai que droga, gente, embaixo olha aí, ó fica muito cropped aí o que dá pra fazer, pelo menos usar uma camiseta por baixo uma camisa e usar isso aqui de acessório por cima que é, na verdade, a proposta desses coletinhos pequenos, né? e ai, como se não bastasse eu comprei diversas cores tem esse amarelo que também ficou muito lindo a cor esse verde meio menta também que eu achei muito lindo cores pastéis, né? geralmente combina comigo e esse branco que também ficou muito bonito eles vestem super bem no corpo e agora só pra vocês verem que tem salvação mas dá pra usar como acessório, entendeu? por cima, assim, de uma camiseta social, por exemplo tá vendo? fica bonito por cima de camiseta meu Deus, esse sweater eu sempre quis ter um sweater nessa estampa que ela é muito linda é muito, tipo, outono nossa, combina muito comigo também ela tem a gola um pouco alta e o design é diferente, tá vendo? ó, tem uma parte que é assim e outra parte que é assim e outra que é xadrez olha, pra fazer foto vai ficar incrível esse aqui é parecido com colete só que é um cardigan tá vendo que tem uns botãozinhos? veio até botão a mais caso perca daí você também pode usar sem nada por baixo que eu acho que fica uma coisa mais despojada mais sexy até ou você pode usar por cima de uma camisa camiseta e deixar aberto mas ó, fica assim eu acho muito fofo também pra usar pra, sei lá sair no médico esse aqui, gente é um baita casacão de lã acho que isso aqui é lã, né, gente? tipo aqueles tricôs, sei lá esse é um cardigan sem botões e ele fica desse jeito, ó tem uns bolsos aqui também cara, muito chique eu não tenho nenhum cardigan compridão assim, sabe? que vai até quase a bunda muita aquelas mães que botam desse pra ficar lá no portão esperando o marido e a cor também combina comigo esse foi um dos mais chiques também é um casaco e a frente dele é toda trabalhada tá vendo, ó daí você pode abotoar e a gola dele também é alta daí fica uma coisa mais chique então esse é o look esse é uma camiseta roxa eu amo roxo, gente é minha cor só que ela é meio pelúcia olha só o material dela peludinho tipo esse pano que eu uso pra gravar e ela é um pouco oversized mesmo sendo M aí é só você dobrar as mangas e fica assim, ó super despojado eu amei tem até um bolso aqui na frente e essa é a última blusa gente, isso aqui é tão gostoso parece aquele descobertor que a gente deixa no sofá pra quando tá friozinho só que é uma jaqueta olha que perfeito e ainda tem capuz tem o zíper e olha só eu amei também essa jaqueta vou usar muito e essas foram as compras de frio, né não sou o tipo de pessoa que tem muitos bonés por exemplo por exemplo esse chapéu meio que de pescador eu amo chapéu assim eu tenho um que eu comprei na África só que eu já usei tanto que o bichinho tá todo desgastado o botão quebrou então eu achei esse e comprei e o legal, ó aqui atrás você consegue regular o tamanho da cabeça e aí fica assim eu uso bastante isso quando eu viajo na Disney também uso bastante tem os detalhes aqui do lado do chapéu e você consegue prender tem um botão no botão aí ele fica preso nas laterais pra você usar uma coisa mais sertanejo uma boina nunca tive uma boina na minha vida então eu não sabia se ia ficar legal eu acho que ficou parece que eu vou pintar o material dela é tipo um feltro assim e cara, eu nunca usei então se você souber como usa uma boina com que roupa mas eu achei que ficou lindo uiui, estou pronto pra ver Paris também nunca tive esse boné tipo policial e eu achei lindo que tem um detalhe de couro aqui na frente e um botão fica muito legal também pra fotos e uns eventos e atrás a maioria deles tem um lacinho tem uma cordinha que você consegue ajustar o tamanho da cabeça então eu achei isso muito legal porque eu não sabia tem um chapéu bucket tem uns penduricalhos aqui e um alfinete confesso que não sou muito de usar esse tipo de chapéu mas eu achei ele lindo então também dá pra combinar com alguns looks mais chapéus tipo bucket só que esse é de pano assim peludo tá vendo? esse é o material ele me lembra um pouco aquelas tiazinha dos Estados Unidos que às vezes tá na rua esse aqui combina mais com os meus olhos e esse branco combina mais com tudo comprei dois negócios de aquecer a orelha Igor, isso se usa no Brasil? não mas eu viajo pro Orlando e lá a gente usa então tem esse preto que eu achei muito fofo não tenho, nunca tive realmente é muito interessante que lá no frio a orelha fica muito gelada e esse aqui que é o cinza que eu achei que fica muito mais bonito em mim do que o preto porque combina mais a peleta de cores e por último luvas eu estava sem luvas e essa daqui é super interessante olha só ela não tem os dedos então você bota sua mãozinha e fica assim você consegue mexer no celular mas se você quiser cobrir os dedos é só você soltar isso aqui e botar nos seus dedos olha só que legal nunca tinha visto uma luva assim e aí o cidadão fica pra fora mas dá pra mexer no celular foi isso espero que vocês tenham gostado das minhas compras da China dá um joinha se você gostou porque isso ajuda demais no meu trabalho comenta aí embaixo qual peça você mais gostou a minha favorita é essa daqui que eu tô usando e é aquele colete azul bebê que eu achei incrível vou até trocar agora de chapéu colocar o... alguém sabe o nome disso? eu chamo de boné de policial não esqueçam de passar lá no meu Instagram que é onde eu posto esses IGTVs que ficam super legais tem vários tipos de conteúdo no meu Instagram look, maquiagem, lifestyle viagem me sigam lá no Instagram arrobaigorsaringer um beijo tchau e até o próximo vídeo comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui nesse canal tchau 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 tchau